Olá, seja muito bem-vindo ao Panorama, um programa da TV Assembleia de Minas Gerais. Quando o inverno se aproxima e as temperaturas caem, é quase certo que o volume de doenças respiratórias aumente, principalmente entre crianças e idosos. Mas esse ano, um outro acontecimento chamou a atenção das autoridades de saúde. Nos três primeiros meses do ano, ainda no verão, tivemos mais de 15 mil internações por causa de pneumonia em Minas. Isso é mais da metade do total de internações por causa de todas as doenças respiratórias no Estado. Os dados são da Secretaria de Saúde. No Panorama de hoje, vamos saber as razões desses números e as previsões para o inverno, que já vai começar. Eu converso com o médico pneumologista Daniel Cruz Bretas, que é vice-presidente da Sociedade Mineira de Pneumologia e Cirurgia Toráxica. Daniel, muitíssimo obrigado pela sua presença. Obrigado, eu que agradeço. Sempre um prazer participar aí do programa Panorama e sempre à disposição para conversar sobre doenças respiratórias de uma forma geral. Perfeito. Vamos começar com aquela coisa que parece que todo mundo já sabe, mas a gente não sabe exatamente o porquê. No frio, as doenças respiratórias em geral aumentam. Mas quais as causas específicas desse aumento? Por que é a temperatura que cai, é o tempo... Enfim, explica pra gente direitinho por que isso acontece. É uma questão multifatorial. Não isoladamente relacionada ao clima em questão apenas. A gente sabe que no Brasil, no inverno, com queda de temperatura, a gente também tem queda de umidade. E essa umidade mais baixa prejudica um pouco a defesa do nosso sistema respiratório. E isso é um fator que aumenta o risco de doenças virais, principalmente. Associado a isso, o inverno é um período que, socialmente, as pessoas fecham mais a casa e os ambientes em questão. E faz com que as pessoas, de uma forma geral, estejam em um ambiente mais fechado, com uma circulação de ar menor e, talvez, com uma incidência solar menor também. É esse período, então, de maior aglomeração em ambientes fechados que propicia uma replicação viral e uma transmissibilidade um pouco maior às pessoas. Então, dessa forma, aumentando o número de casos de doenças respiratórias. Pois é, uma coisa que as pessoas também, geralmente, têm dúvida é a diferença entre gripe e resfriado. Ah, eu estou gripado, aí eu estou resfriado. É a mesma coisa? Não, é diferente. O resfriado comum, ele pode ser causado por uma série de vírus, os sintomas normalmente são mais brandos, são sintomas mais relacionados às vias aéreas superiores. Então, você vai ter coriza, dor de garganta, um mal-estar geral, eventualmente tosse seca. E a gripe já é uma infecção causada pela influenza, uma infecção mais intensa, com o quadro febril mais acentuado e com sintomas respiratórios maiores, tosse mais persistente e uma possibilidade para evolução para casos mais graves de pneumonia virais, de uma forma geral. Pois é, essa é outra questão. Fala-se que a gripe ou o resfriado mal curado, ele pode virar pneumonia, ele pode se transformar em pneumonia. Tem essa relação? Essa relação tem sentido? Sim, na verdade a gente tem que entender que as doenças virais, independente do vírus em questão, eles podem ser a porta de entrada para uma sobreposição de infecção bacteriana e aí sim ser um caminho para iniciar um quadro de uma pneumonia bacteriana instalada. Então, as infecções virais, eles se tornariam uma forma de aumentar o risco para as pneumonias bacterianas de uma forma geral. Quais os sintomas, por exemplo, da pneumonia? É mais grave ainda do que a gripe e do que o resfriado, né? Quais os sintomas que diferenciariam a pneumonia da gripe e do resfriado? Tá, a pneumonia, a gente tem que entender que a gente tem pneumonia viral e bacteriana. Pode, pode dar uma explicação rápida para a gente poder entender um pouquinho também. Perfeito. A pneumonia, então, ele retrata um quadro de inflamação pulmonar e ele pode ser causado por vários micro-organismos. Na COVID, a gente teve casos graves de pneumonia viral, da mesma forma com que a influenza também pode causar quadros graves de pneumonia viral também. E as pneumonias bacterianas, a maior parte delas causadas pelos pneumococos, que a gente vai falar um pouco mais na frente sobre eles quando a gente for falar de imunização, de vacinação. Então, é fato que as pneumonias, de uma forma geral, elas apresentam clinicamente de uma forma mais intensa. Então, seriam quadros com, normalmente, febre, tosse, produtiva ou não, com espectoração ou não, xieira torácica pode acontecer e tomar muito cuidado que extratos mais frágeis da população, como crianças e idosos, podem representar quadros de pneumonia de forma atípica. A criança pode ter um aumento de frequência respiratória, uma prostração intensa, como sinais da pneumonia. E os idosos, muitas vezes, podem não ter esses quadros típicos também de tosse produtiva, dor torácica e falta de ar e pode representar apenas uma diferença da sua situação cognitiva. Às vezes, confusão mental, rebaixamento de nível de consciência e alteração do seu habitual, além de prostração também. Bom, como o Daniel estava dizendo, os casos de pneumonia registrados no início do ano afetaram, justamente, mais crianças e idosos. Vamos ver os números certinhos ali, ó. Olha lá, por faixa etária, menores de um ano, 3.236, 1 a 4 anos, 4.171, de 5 a 9, 2.522. Aí, os outros números de 10 até os 59 anos são um pouco menores, de 60 a 69 anos, a gente já tem mais de 3.600, 70 a 79, 4.436 e mais de 80 anos, 5.736. É basicamente isso que você disse, né? Afetam os dois extremos da pirâmide ali, né? É, exatamente. A gente entende que esses dois grupos etários são mais suscetíveis, tanto do ponto de vista de um sistema imunológico na criança ainda em desenvolvimento, os idosos com um número de comorbidades maiores, uma faixa etária maior. E isso reflete não só o aumento, só, né, das internações hospitalares, mas se refletiriam também a questão de aumento de mortalidade, principalmente na faixa etária geriátrica. A faixa etária mais velha, quer dizer, qual é o risco de a pessoa morrer por causa da pneumonia? Exatamente, de evoluir com gravidade, aumentando, então, o número de internações, número de internações em terapia intensiva, em CTI, e aumento de mortalidade. É importante entender que idosos, eles, na grande frequência, eles podem apresentar comorbidades e os quadros infecciosos são classicamente relacionados à descompensação de quadros de comorbidades associadas, não só respiratórias, como asma, DPOC, como de doenças cardiovasculares, diabetes, hipertensão arterial. Daniel, só me explica uma coisa, o que é exatamente DPOC? Uma doença respiratória, de extrema relevância atual, a gente enxerga que essa doença representa a terceira causa de mortalidade mundial, muito importante que a gente tenha uma abordagem adequada dela. Significa doença pulmonar obstrutivo crônica, normalmente ela vem de um tabagismo de vida inteira, aquele paciente que fumou por vários anos e que vai desenvolver sintomas respiratórios no futuro, que hoje a gente vê que não só o cigarro, mas a poluição de grandes cidades, um contato com fogão a lenha por muitos anos na juventude, isso também poderia levar a esse tipo de sintoma. É o que a gente enxerga que causa enfisema e bronquite crônica e que os sintomas basicamente são piora de falta de ar, tosse produtiva, cheira torácica e que a gente tem que manejar com muita importância esse tipo de doença. Esses cigarros eletrônicos que a juventude vem usando hoje podem causar isso também? Sem dúvida. A gente está numa observação dos malefícios do cigarro eletrônico, é sabido que vários deles podem causar, mas que o futuro e os estudos vão mostrar ainda o real impacto disso na vida das pessoas de uma forma geral. Mas casos graves associados ao cigarro eletrônico, isso a gente já vê claramente no nosso consultório e na nossa representação de estudos médicos de uma forma geral. Bom, agora vamos falar também em relação ao número de internações, como a gente disse no início do programa. O número de internações por pneumonia foi bastante grande nos primeiros três meses do ano. A gente tem outros números aqui que mostram isso. Olha só, vamos ver. Olha lá, pneumonia foram 5.001 casos em janeiro, 4.580 em fevereiro, 5.882 em março, fazendo um total de 15.463 no total. Outras doenças do aparelho respiratório no total, quase 4.400. A bronquite, efizema e outras doenças pulmonares, quase 3.000. Asma, 2.500. E bronquite aguda e bronquiolite aguda, 2.100. Por que esse número tão maior de pneumonia? Isso é uma coisa corriqueira, é normal? Houve alguma coisa atípica esse ano para ter esse número tão grande de internações? É natural que a gente tenha algumas oscilações durante o ano. E é fato que no inverno, os números que a gente observa desse período apresentado... Pois é, esses números são do início do ano. Exato. E a gente vai esperar que no inverno seria pior ainda. Vai ser maior ainda. Exato. Agora, uma questão que a gente tem tentando incentivar cada vez mais é vacinação. A gente tem observado que o nosso alvo de pacientes e de população vacinada tem ficado muito aquém do que a gente espera. E isso pode ser uma justificativa para o aumento de doenças respiratórias de uma forma geral. A gente vê na estatística um aumento de pneumonia, mas de descompensações de asma, de DPOC, bronquiolite e casos de bronquite aguda. Todos esses como gatilho, infecções virais na grande maioria das vezes. Pois é, quais as vacinas? Para essas doenças todas tem vacina? É uma vacina que abarca tudo? E por que essa vacinação está aquém do que deveria acontecer? A gente tem basicamente imunização contra as principais etiologias nessa situação de descompensações respiratórias. Então, principalmente, a vacinação anti-influenza, que é da gripe. Uma vacinação anual, sazonal, que normalmente a campanha surge a partir de abril. A gente tem a vacinação anti-Sars-CoV-2, que é da Covid. Temos a dose bivalente agora. É uma vacina mais moderna do ponto de vista de haver cobertura para variante nativa da Covid, mas que também pega os subtipos da Omicron. Então, é uma vacina que tem um perfil de proteção melhor para a nossa situação atual. Está bem abaixo do que a gente esperava vacinar e que a gente tem que ser sempre extremamente incentivadores em relação à necessidade de vacinação anti-Sars-CoV-2. Temos ainda as antipneumocócicas, que protegem, então, contra os pneumococos, que são as principais etiologias bacterianas para desenvolvimento de pneumonias e descompensações respiratórias de via aérea também. Temos a pneumo 13 e a pneumo 23, são dois subtipos, cujo objetivo, então, seria prevenir as pneumonias causadas por esse perfil específico bacteriano. E sempre, independente da especialidade que a gente trabalhar, devemos sempre buscar e incentivar, então, a imunização de uma forma geral. Pois é, essa imunização, essas vacinas todas que o senhor colocou, elas estão disponíveis no sistema público de saúde ou elas têm que ser buscadas na rede privada? Praticamente todas são disponíveis na rede pública. Então, a influenza nós temos, Covid e a pneumo 23 disponível. A pneumo 13, a gente necessitaria de ter uma aquisição privada. No caso, o senhor falou em Covid, depois da pandemia de Covid, já há algum estudo que mostra algum tipo de, por exemplo, agravamento de doenças respiratórias pós-Covid? Ou, vamos dizer assim, a Covid teve a pandemia, agora, vamos dizer assim, os quadros de pneumonia, de asma, de outras doenças, eles permanecem como antes. Alguma coisa mudou? Já há estudos que possam comprovar isso? Com certeza. A literatura é rica em estudos pós-infecções por Covid. A gente vê claramente que pacientes que tiveram infecções graves por Covid, com grandes comprometimentos respiratórios, a grande maioria recupera totalmente do ponto de vista de função pulmonar, de capacidade pulmonar e de anatomia pulmonar. É uma minoria de pacientes que ficariam com alguma fragilidade pulmonar ou um estado definitivo de uma doença intersticial pulmonar, ou uma fibrose pós-Covid. Isso é raro. A grande maioria há uma recuperação completa. Entretanto, a gente sabe que os pacientes que possuem comorbidades respiratórias, eles, sim, têm uma chance maior de evoluir com maior gravidade e com necessidade de internação. O que esperar para o inverno desse ano? Já há aí alguma perspectiva de se, depois desse verão com grandes internações, que o inverno tenha algo atípico ou já é algo, vamos dizer assim, esperado para todos os invernos, uma coisa sazonal como em outros anos? Totalmente esperado, e é o que a gente tem observado atualmente. aumento expressivo no número de casos, não só do ponto de vista das pneumonia de uma forma geral, mas de descompensações de exacerbação de DPOC, crises asmáticas e bronquites agudas. Então, a gente vê claramente um aumento do número de casos que é esperado, mas que preocupamos sempre com a imunização mais baixa do que a gente deveria fazer. O sistema público está preparado para receber esse número maior? Porque na época da Covid, o que se dizia no início é que a Covid era uma doença, vamos dizer assim, em tese não tão grave, mas que o grande problema seria a dificuldade do sistema de saúde em atender todo mundo naquela época com possíveis casos de maior gravidade que iriam sobrecarregar o sistema. Passando a pandemia na situação atual, essa preocupação não se tem mais. É, o grande risco seria grande número de casos no intervalo curto de tempo, que foi o que aconteceu na pandemia, naquela fase inicial. Então, essa saturação do sistema de saúde hoje é menos esperada, a gente já está com uma situação já preparada para atender a grande maioria desses pacientes que vão chegar com clínicas respiratórias. E aquele pico expressivo de infecção respiratória como foi em 2020, em 2021, a gente não espera que aconteça nesse momento. O nosso diretor, Vander Jorge, está fazendo uma pergunta específica para o senhor, que é o seguinte, a natação para quem tem asma, ela é importante, ela ajuda? O que pode ser feito para uma criança, por exemplo, que sofre de asma ou outras doenças respiratórias em relação, por exemplo, à prática de esporte? Isso é importante? Importantíssimo. Não só para a asma, para as outras doenças respiratórias também. Não especificamente natação. É claro que qualquer atividade física aeróbica é de extrema importância. A natação é muito importante, sim, mas se o paciente em questão tiver o hábito de praticar outras atividades físicas aeróbicas, a gente teria um grande benefício também. Então, não precisa de ser especificamente natação, poderia ser atividades ao ar livre, caminhada, corrida, bicicleta, academia. De uma forma geral, atividade física já seria de extrema importância. Outra questão que me chegou antes do programa, o nosso colega Helena Baroni, ela disse que tem um vírus circulando aí muito entre crianças e adolescentes, atingindo muito essa faixa etária específica. Esse tipo de vírus, às vezes acontece de ter um vírus diferente a cada ano, um vírus diferente que atinge determinado público, ou é uma coisa um pouco mais, vamos dizer assim, é uma impressão que acaba não tendo uma, vamos dizer assim, uma comprovação efetiva? É. A grande maioria dos quadros infecciosos já são por vírus já conhecidos. Então, a gente tem na faixa etária menor de recém-nascidos e crianças mais jovens o vírus sensicial respiratório, que justificaria os quadros de bronquiolites, mas as outras etiologias todas já são conhecidas. Recentemente, nos últimos dois anos, a gente teve a entrada do H3N2, que seria uma variante da influência, que dava, e continua dando, né, quadros respiratórios mais intensos, de febres, mais persistentes, de uma redução do estado geral de forma mais intensa, mas que a grande maioria, então, já são etiologias já conhecidas. Qual que é o momento de buscar o médico? Quer dizer, às vezes dizem que não, a gente pode esperar um pouquinho, esperar ver se tem febre, se não tem, aguardar, eventualmente tem gente que tem medo de levar até o, vamos dizer assim, o posto de saúde, porque lá o vírus pode estar circulando um pouco mais. Qual é a orientação, exatamente? É, exatamente assim, é ter a noção de que quadros de resfriados, com sintomas mais brandos, a gente deveria cuidar em casa. Hidratação ou algum analgésico comum para sintomas mais leves. A hora de buscar atendimento médico, talvez seria aquele momento com uma febre mais persistente, desconforto respiratório, falta de ar, uma repercussão maior do estado geral, uma prostração muito intensa, mas que inicialmente esses quadros mais brandos, a gente manejaria em casa com hidratação e analgésico comum, se for o caso. Perfeito. Para se prevenir, o que a gente pode fazer para se prevenir? Tem como se prevenir das doenças respiratórias? Sem dúvida. A gente já conversou bem sobre imunização, então a prevenção por vacina essencial e a prevenção de, nesse momento sazonal, deixar a casa mais aberta, ambientes mais claros, com incidência solar direta, com uma ventilação mais adequada, evitando aglomerações de uma forma geral e, principalmente, aquele paciente que já tem sintoma respiratório e que vai ter contato em ambientes maiores, de usar máscara, pacientes mais frágeis, principalmente idosos, que vão se submeter a um ambiente com uma aglomeração maior, ainda seria prudente a utilização de máscara. Estamos chegando ao finalzinho da entrevista, o que mais eu gostaria de colocar, que a gente eventualmente não tenha conversado, algum recado para o nosso espectador aí que está nos assistindo, que tem um filho, que tem alguém idoso em casa, que pode ser mais suscetível às doenças respiratórias, já que a gente está gravando esse programa um pouquinho antes do início do inverno, quais as considerações finais aí para quem nos assiste? Bom, eu acho que é de extrema importância a sua necessidade de manter suas comorbidades, isso para a faixa etária geriátrica, sempre muito bem controladas. Então, aquele paciente diabético que esteja com a diabetes bem controlada, o portador de DPOC, o asmático, que siga seu tratamento da melhor forma para que a gente encare esse período de inverno e de um risco maior de infecções respiratórias de uma forma melhor. E todas as faixas de etária de uma forma geral, mas assim, mais importante em criança e idoso, seguir o cartão vacinal e ter sempre essas vacinas, então, bem preenchidas no seu calendário vacinal. Daniel, muitíssimo obrigado pela presença aqui no Panorama. Eu que agradeço, é sempre um prazer. E o Panorama de hoje termina aqui. Muito obrigado pela sua audiência e até o nosso próximo programa. Obrigado por assistir. Obrigado.